Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? E chegou um dia feliz, irmão. Chegou um dia pro Atlético começar a jogar na temporada 2022. Chegou um dia pro Atlético apagar aquela imagem horrorosa que ele deixou na terça-feira, acho que foi terça. Assim, eu não tava vendo a hora de chegar o dia do Atlético jogar, assim. Porque, pô, até pra produzir conteúdo tá muito difícil, cara. Aquele jogo contra o The Strongs foi um jogo muito traumático, assim, pra gente. E é uma oportunidade, assim, do Atlético fazer mais três pontos no Campeonato Brasileiro. Começar a subir na competição. Wesley entregar o time pro Filipão num momento melhor, sabe? Então, assim, como vocês estão acostumados, independente se a gente tá bem, independente se a gente tá mal. Dia de jogo é dia de dez verdades sinceras. Seria maravilhoso se eu tivesse uma vinheta aqui, porque a vinheta entraria na hora. Mas como eu não tenho, vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal. Então, muito importante esse ritual todo, sabe? E comenta aí embaixo qual verdade você concorda, qual verdade você não concorda. Qual verdade faltou. Você aí pode ter uma verdade que eu não pensei, tá ligado? Você já parou pra pensar nisso? Você tem uma verdade aí que eu posso não ter pensado, posso concordar, dar minha chancela, dar meu carimbo. Então, me ajuda nesse ritual. Mandar um abraço pros meus patrocinadores. Por isso, a KTO, a KTO é a melhor casa de aposta que existe. E você tem lá vários mercados diversificados, as odds e tudo mais, sabe? Então, acho que sempre vale a pena botar uma graninha na KTO, fazer aquela apostinha. Eu sempre falo, mano, jogo do Atlético é um jogo com bastante escanteio. Quem não aposta nisso é maluco. Então, pode botar lá um mercado de escanteio bom. Porra, mercado de cartão. A gente sabe que os nossos jogadores gostam de tomar um cartãozinho. Então, vai lá na KTO, mandar um salve pra Evolução Pisos, pra United Gym, que fica no bairro do Arco Verde aí. Do Arco Verde. Arco Verde aqui no Rio, mano. Do Água Verde. Eu não consigo falar do Água Verde. É impossível pra mim. Vocês têm que me ajudar, mano. Vocês têm que aceitar que eu fale da Água Verde ou do bairro de Água Verde. Do Água Verde fica muito complicado. Eu não fui criado assim, irmão. Eu não fui criado assim. Enfim, vamos parar de bobeira e vamos logo. As verdades que tem. 10 verdades pra falar, fica até o final, irmão. Fica até o final, porque tem muita coisa legal. E a primeira é... O próximo jogo do Atlético sempre é o mais importante da temporada. Por que eu tô falando isso, mano? Pode parecer um discurso chatão de treinador, pá. Mas é um discurso de quem precisa se recuperar, mano. O Atlético se colocou numa posição que ele precisa se recuperar urgentemente. E não é um discurso assim. É ganhar, 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 ganhar. Sair dessa zona de merda. Se classificar na Libertadores. Tentar chegar mais longe possível na Copa do Brasil. É o que sobrou na temporada, assim. Eu acho que as expectativas de brigas e... Chegar longe e superar a campanha de 2005, superar 2004. Já foi pro caralho, mano. Isso aí já foi pro caralho. Parar de agora é a gente ver o que a gente consegue fazer de maneira digna, de maneira minimamente competitiva, sabe? Então foi o que eu falei, pô. Depois do jogo contra o The Strong, eu tava louco pra chegar no jogo contra o Ceará, que é uma oportunidade de reagir. E depois do Ceará é a Tocantinópolis. Depois acho que é a Fluminense, né? E, caralho, daqui a pouco o Atlético tá no Rio. Nem sei se eu vou nesse jogo em volta redondo. Mas, de qualquer maneira, a verdade é essa. Próximo jogo, neste momento da temporada pro Atlético, o próximo jogo sempre é o mais importante. Número 2. O 5x0 contra o The Strong dizem muito mais sobre os bastidores do que sobre o campo. Porque eu acho que, assim, é um 5x0 que vai fazer os jogadores do Atlético virarem ruins, né? 5x0 dói, 5x0 machuca, 5x0 é insuportável em algumas... Circunstâncias, mas... É um 5x0, tá ligado? É um 5x0 que eu acho que é ainda pior isso aí que eu tô falando, mano. Quando fala sobre os bastidores, quando diz que o clube tá desorganizado, quando diz que o clube tá uma bagunça, não para de demitir gente, cara. A demissão do carinho foi absurda em tantos... Em tantos... Pontos assim, velho. Que eu não sei nem o que dizer. Então, é o que eu canso de falar pra vocês, mano. O que acontece fora do clube é reflexo que tá acontecendo dentro do clube. A gente não tá no dia-a-dia do clube, mas pensa comigo. O jogador, ele vive muito mais a parte de dentro, os bastidores, o backstage ali, do que a parte de fora. Então, se o backstage tiver ruim, cara, o que a gente vai ver no palco, né? Fazendo essa analogia vai ser uma merda também. Então, bastidores confusos, demissões, Mauricinho, Carilli, Cuca, outro, sei lá lá que eu esqueci o nome, o Lazzarone. Enfim, é uma semana muito movimentada, semana de chegada do Filipão. Vamos ver o que vai acontecer nisso aí. Número 3. O Wesley pode entregar o elenco mais confiante pra Filipão e Turra. O Wesley Carvalho, que inclusive já trabalhou no mesmo clube que Filipão e Turra, paralelamente no Palmeiras, né? Ele pode fazer um papel muito interessante de um personagem que eu geologiei algumas vezes aqui no canal, que é o Andrei Cebola. Quem é o Andrei Cebola? Foi o cara que assumiu o Palmeiras entre Luxemburgo e Abel Ferreira. A questão é que o Luxemburgo sai, time na merda, sem confiança, papapá, papapá, papapá. Chega o Abel, o time já é outro, sabe? Eu tô olhando até o Luiz Rodavel Ferreira e ele fala que ele chega pra ver um, como treinador já, mas ele ainda não tá comandando, ele chega pra ver um Atlético Mineiro e Palmeiras no Allianz e o time vai muito bem, assim. Então ele já vê que ele vai chegar em outro estágio ali do trabalho. Então é importante a gente fazer esse paralelo ali pra entender como o jogo contra o Ceará tem alguma responsabilidade, né? O Wesley Carvalho pode facilitar um pouquinho esse processo. Então, até pensando em ficar na comissão principal mesmo, sabe? Acho que o Wesley pode ser um personagem que frequente essa comissão principal. Número 4. Voltar a ter uma sequência na arena é essencial pra essa recuperação. Isso aí não precisa explicar muito, né? Isso aí não precisa explicar muito. A última vez que o Atlético jogou na arena, tava tudo bem. O Atlético tá voltando pra arena, assim, com mudança de treinador, time aos pedaços e blá, blá, blá. É um time que não consegue ganhar fora. É um time que tem muita, muita, muita dificuldade de ganhar fora. Então, assim, não precisa de nenhuma super explicação. É uma mínima esperança que voltando pra arena, tá ligado? Voltando pra arena, a gente vai voltar a fazer bons resultados, tá ligado? A gente vai voltar a fazer resultados minimamente razoáveis ali. Enfim. Agora eu vou falar do time, mano. Verdade sobre o time. Separei seis verdades aqui sobre o time. Quero saber qual vocês concordam, qual vocês não concordam. Número 5. O Bento é um dos jogadores que tá mais sentindo essa fase ruim do Atlético porque tudo estoura nele, irmão. Ah, mas o Bento não sai bem com a bola? O Bento é inseguro, irmão? Quando nada dá certo, tudo estoura no goleiro, pô. Então não é um problema específico do Bento. É um problema de uma estrutura que naturalmente vai estourar nele, pô. Sabe? O Bento poderia ser o Yashin, o Bento poderia ser o Buffon, o Neuer, o De Steyer, os melhores goleiros do mundo. O Courtois, que tá pegando tudo e mais um pouco. Mas, cara, quando você tem uma zaga mal, quando tem volante que não tem pegada, quando tem um ataque que não pressiona, vai acontecer o quê? Você já parou pra pensar isso antes de botar a culpa no garoto? Assim, eu acho um ponto importante a gente abordar. Muito importante, assim. Inclusive, se fosse o Santos, acho que a gente até estaria pior. Óbvio que o Santos é um líder, poderia ajudar a estabilizar essa situação, mas falando de campo e falando de bola, é natural que tudo estoura no goleiro. Número 6. Sem Thiago Heleno e Pedro Henrique, Fasson e Matheus Felipe formam a melhor dupla de zaga. Como disse lá o Amil, que foi no protesto essa semana, por enquanto tá muito difícil confiar em Lucas Walter, mano. Por enquanto tá muito difícil confiar em Lucas Walter, então, assim, a gente não tem a nossa zaga principal. Não sei se o Pedro Henrique volta, tô gravando esse vídeo. E não saiu a relação de jogadores, mas se o Pedro Henrique voltar, beleza, titular, ao lado do Matheus Felipe. Mas, cara, assim, eu vou bater na tecla, mano. Eu gosto de Fasson, não é pra ser do contra. Acho que o volante bom no jogo aéreo, bom nas perseguições mais longas. Tem certa velocidade, sai muito bem com a bola no jogo, assim, então, não é uma zaga que eu gosto, tá ligado? Acho que, inclusive, o Fasson deveria ter jogado no lugar do Halter, assim. Tem o Nico, mas o Nico também não me convence muito. Eu sou o Fassonzete, gente, me desculpa. Número 7. A gente precisa formar, firmar rápido nossa dupla de volantes, porque a gente não sabe quem é, né? Até agora, a gente não sabe quem é a nossa dupla de volantes. Perfil Filipão, tá? Com nossa cabeça, perfil Filipão. Matheus Fernandes, acho que vai ser titular absoluto. E outra vaga vai ficar entre Léo Cittadini e Eric Gilgumou. É, Brian e Christian vai me surpreender muito se esses caras forem titulados com o Filipão. A minha dupla, Matheus Fernandes e Brian. Mas não acho que vai acontecer. O Eric ainda precisa um pouquinho mais de ritmo. Cita, eu acho muito bom jogador, mas acho que tá um pouquinho atrás desses jovens fisicamente também. Mas, Matheus, eu tenho certeza. O Filipão gosta desse volante pegada, desse volante alto, desse volante que, enfim. Consegue proteger bem ali a área, proteger entre linha. Difícil, mano. A gente já teve vários duplas de volantes aí na temporada. Já foi o Gomorra e Brian, já foi o Eric Cittadini, já foi uma poada de gente. Já foram quatro volantes, como foi contra o Palmeiras. Temos que definir rápido. Acho que é uma posição muito importante pro jogo, pra gente ficar... Pra gente ficar aberto assim. Número oito. O Atlético precisa abraçar os contra-ataques como sua principal arma ofensiva. Não adianta também ficar achando que vai fazer ataque posicional, bonitinho. Ficar rodando a bola contra o adversário nenhuma. É robô acelerar, não agredindo contra-ataque. Inclusive, vai ser um bom jogo esse contra o Ceará, nesse estilo de vai e volta, contra-ataque. Muitas transições, porque o Ceará também é um time muito forte no contra-ataque, né? Então, se a gente ficar com a bola rodando ali a área do Ceará, é tudo que o Ceará quer, irmão. Vai ser que os caras ganham do Palmeiras, tá ligado? Rouba, dá a bola no Mendoza ali, dá a bola no Lima. Acelera o jogo o mais rápido possível. É assim que o Ceará tá se fazendo a temporada. Meio campo extremamente físico. Inclusive, a gente vai encontrar Richard, né? Bom jogador, né? Bom jogador. Número 9. Canobe é o jogador mais regular do Atlético desde quando chegou. Acho que isso nem precisa falar muita coisa. Vem sendo o nosso queridinho, não vem sendo o nosso queridinho à toa. Ah, mas ele não tem tanta capacidade ofensiva. Imagina se tivesse, né? Imagina se tivesse. Contra o The Strongest, bota o Vitinho em condição de finalizar tranquilamente. Então, assim, sei que tem mais gente pegando no pé do Canobe, mas não tem porquê. Porque se tem alguém que tá jogando alguma bola, é o Cano. Número 10. Independente de cobrar camisa 9, a gente precisa fazer a bola chegar ao outro assunto. Que não precisa falar muito, né? O Filipão gosta de jogar com esse camisa 9. Pode ser Romulo, pode ser Pablo, pode ser Serino, pode ser minha avó, gai. Se a bola não chegar, se o Atlético não tiver o mínimo de capacidade de fazer esse contra-ataque chegar no centroavante em condição de finalização, vai passar fome nesse centroavante, Romulo. Vai passar fome nesse centroavante, tá ligado? Não vai... Não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Seguinte, forte abraço, rapaziada. Daqui a pouco começa a live aí do jogo, já tá programadinha. Quem quiser ir lá, já dá um like, ajuda essa live a chegar a mais gente. Essas são os meus 10 verdades. Acho que essa do Cano é a maneira. A dupla de volantes também é uma boa verdade. O Wesley passar o bastão com o time em confiança também é maneiro. Enfim, alguns pontos aqui pra gente levar em consideração como pontos relevantes pro Atlético reagir nessa temporada aí. Valeu? Temos junto a nós. Forte abraço. Obrigado aí por tudo que vocês fazem na minha vida. Vocês são uns fofos. Tchau.